Bem-vindo, Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação das tropas. Alguma ideia brilhante? Isso vai fazer Não pode Vamos acertar Vamos Vamos Continua Adoro algozinho Vamos Não posso perder tempo sangrando Mantenha a cabeça abaixada Se sente um só Como tirar doce de criança Mantenha a cabeça Mantenha a cabeça Mantenha a cabeça Vamos acertar as roupas O que está jogando? Mantenha a cabeça É o fim Mantenha a cabeça 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 O que é isso? O que está jogando? O que é isso? 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 Sua equipe, destrua o âmbito. Vamos. Vamos, vamos. É o fim da linha. É o fim da linha. Calma, amigo. Eu quero te perco! Se sente a voz. Meu travessado. Mais problemas. Mantenha a cabeça abaixo. Sua torre foi destruída. Mantenha a cabeça abaixo. Sua torre foi destruída. Mantenha a cabeça abaixo. Mantenha a cabeça abaixo. Mantenha a cabeça abaixo. Mantenha a cabeça abaixo. É enfurecido Sua equipe destruiu-me, Tor Perdemos, Andrando Sua equipe destruiu-me, Tor Sua equipe destruiu-me, Tor Neutralizado Neutralizado Alguma ideia O aliado foi eliminado Neutralizado Vamos acertar as contas Vamos 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 Mais problemas Vamos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?